E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o mesmo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, todo dia tem vídeo novo aqui no canal, uma hora da tarde. Hoje o vídeo deu uma atrasadinha, mas saiu mano, mas é todo dia uma hora galera, pode entrar aí. E galera, olha só, o vídeo de hoje tá bem legal, já deixa o like aí, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos aqui no canal, certo galera? Então deixa o like aí mano, deixa o like aí véi, vamos lá galera. Olha só, olhando essa imagem aqui, qualquer um diz que é um novo personagem a ser introduzido no Paladins, certo? Isso aqui eu peguei lá no canal oficial do Paladins, ok? E olhando assim vocês pensam, não velho, isso aqui é um novo personagem, né? A imagem muito bonita, tudo é bem diferente, mas não galera, relaxa aí, acalma esse popote. E não é um novo personagem, certo? É uma skin, mas olha que skin que tá bonita pra caramba véi. A skin do nosso famoso Rookus. Do nosso Rookus galera, do Rookus né? E caraca, assim, muito bom. Então, parabéns a quem desenvolveu essa skin, porque quem olha assim, com um olhar rápido, parece que é um outro personagem, né? Parece que é um novo personagem, porque as skins no Paladins, elas não mudam muito. O que que muda é mais uma cor, um efeito. As skins premiums também não mudam tanto assim, não. As skins premiums, as que você tem que pagar com cristais, né? Geralmente elas mudam alguma coisa, por exemplo, o Bomb King tem a skin premium lá do Abóbora, né? Que foi do tema do Halloween. Ela muda até que bastante, assim, mas nada se compara. A da Cassie também muda bastante, ela usa um chapéuzinho, uma roupinha preta assim, meio que de bruxo, né? Mas nada se compara a essa nova skin aqui do Rookus, que tá muito linda, tá muito bem feita. Eu queria muito adquiri-la, mas eu não tenho cristais suficientes, mano. Deve ser mais ou menos uns 600 cristais pra você comprar o pacote completo dela, né? Todas as peças. Mas tá muito bem feita, tá muito bonita. Além disso também, já falando sobre as novidades desse novo patch, do patch 38, né? Dessa nova atualização. Além dessa nova skin que tá maneira pra caramba. E já tá em vigor, tá? A atualização já entrou, já tá... Já atualizou, já tá beleza, já dá pra você comprar essa skin. Além de tudo isso, teve algumas mudanças também no mapa da serpente. Alguma coisa assim, eu esqueci o nome agora. Mas se eu tiver... Se eu lembrar o nome aqui, eu boto aí na tela pra vocês. É o mapa que tem umas serpentes lá. Que eu acho que eu não vi ainda, mas as imagens que eles divulgaram foi... Vocês vão ver aí, que tem algumas coisas à noite, galera. Eu não sei se talvez seja a primeira fase à noite a gente ver, né? Eu vou testar ainda o jogo. O meu jogo tá atualizando aqui, tá terminando de atualizar. E quando eu entrar, eu vou ver como é que tá e tudo. Mas eu tô já adiantando esse vídeo pra vocês, já essa atualização. Então, teve atualizações visuais nesse mapa, certo? Alguma coisa lá da serpente. E fora isso, galera, também teve alguns nerfs e alguns buffs, certo? Em alguns personagens, né? Por exemplo, o Beric, ele teve uma diminuição da vida dele. Acho que de 3 mil pra 2 mil e 900. E alguns outros personagens também tiveram alguns reajustes, alguns nerfs. Outros foram buffados. Por exemplo, o cara lá das árvores, o tipo Groover, né? Ele teve um aumento lá de algumas coisas, alguns atributos, certo? Então, sempre tem esses reajustes aí, certo, galera? Então, é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam dessa nova skin. Eu achei bem maneira, mas eu quero saber o que vocês acharam. E quem vai comprar, quem tem dinheiro pra comprar, quem não, né? Não sei. É isso aí, galera. Deixa o like aí no vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado a todos vocês, galera. Grande abraço aí. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.